Ocupação Boulos, ocupação revela a farsa judicial contra Lula O líder do MTST e pré-candidato a presidente do PSOL, Guilherme Boulos, comentou nesta segunda-feira, 16, a ocupação do triplex do Guarujá, cuja propriedade foi atribuída, sem provas, ao ex-presidente Lula por Sérgio Moro A ocupação foi realizada nesta manhã por integrantes do MTST e da Frente Povo Sem Medo Se é do Lula, o povo foi convidado e pode ficar lá Nós queremos ver vai pedir a reintegração de posse Se não é do Lula, o judiciário vai ter que explicar por que prendeu o Lula por conta deste triplex, disse Boulos em vídeo Essa ocupação vem revelar a farsa judicial que foi feita Lula foi preso por uma condenação política, que tinha o objetivo de retirá-lo do processo eleitoral e o levou à prisão de maneira arbitrária E o objeto desta prisão era precisamente este triplex, afirmou Se o triplex é do Lula, em várias vezes ele autorização a ocupação O MTST então está ocupando com a autorização do proprietário, ironizou Boulos O MTST então está ocupado com a autorização do Mundo